Ficar na minha agenda, na página que eu vivo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda se deixa aqui comigo tudo dela e eu não sei Como é que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim? Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Você é amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda se deixa aqui comigo tudo dela e eu não sei Como é que eu posso fazer pra continuar a minha vida assim? Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ai gente, continua pra filmar Puxa aquela alma, Badu Aquela lá, puxa aquela alma Puxa aquela lá Ai, Badu, sabe o que é? Não é mais nada que eu gosto Não rancha o fundo Nossa, pode ser, essa música é bonita, cara Faz me, faz me Qual é a chave, qual é o segredo Por que não falar se ele quer te ouvir Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele está aqui Por que não aceitar se ele quer te dar Por que insistir em resistir Pois ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Qual é a chave, qual é a chave, qual é a chave, qual é a chave, qual é o segredo Qual é a chave, 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 qual é a chave